Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês de Rocket League E hoje, curiosidade, vamos jogar aquelas ranked, né? Estou afim de jogar um 2x2 hoje, né? Aquele 2x2 básico, que é o modo que eu mais curto, assim, no geral, jogar Eu tô sem rank ainda, né, manos? Mas só vamos lá em busca aqui das vitórias, beleza? Vou procurar aqui as partidinhas e já já eu volto, manos Champions Field, Champions Field, Sun, Field, Sun, meu caso tá tão bonitinho nesse time A orange aqui tá meio rosinha de costas, beleza, eu peguei um caralho da PSN no meu time E os outros dois são amigos, né? Pequena desvantagem, mas é boa, né? Eu gosto de jogar com caralho da PSN, mano, não sei porquê, tá ligado? Porque, tipo assim, eu pego muito Eu achei que ele erra, tipo, tem que dar um fake, é mentira, eu errei, mano Os caras do PC, mano, sei lá, os caras reclamam demais Não sei, é que, tipo, digitaram o PC, mas... Ok Ah, não, mano, se for o meu ping, eu vou ficar bolado, hein? Se for o meu ping, opa, esqueminha, hein? Chutão, não pega, nice, nice, mano, começando ganhando aqui A partidinha, um gol bonitinho, valeu Dominadinho, aquele chutão, né? Aquele chutones Aquele chutones Deixa que eu vou na bola? Vou na bola porque eu tô me sentindo confiante nesse kickoff Fagou o kickoff agora, mentira Ah, ele não foi na bola, ok Vamos deixar pra ele? Ele já voou... Não! Não! Ah, nossa Explodi o cara, mas não deu pra tirar De boa, de boa, mano Eu deixei com o cara, mas... É, é, dá nada, dá nada Erros acontecem Vou ir no boost aqui Opa, esse aqui é a minha, hein? Hum, peguei o boost do cara Sorry Nossa, mano, será que a bola passou do meu ladzinho? Passou literalmente beliscando o meu carro Ok, a Don't Believe Ah, sério, mano O cara... Ah, achei que ia ser gol O cara bateu em mim depois de um tempo que o meu carro explodiu Se é, eu... Deixa... Que? Deu um lagzinho, mano Bem na hora, sério isso? É sério isso? Ai Eu gostei desse meu carro aqui No time Orange Tá rosinha de costas Gostei, gostei Nossa, que bom que eu toquei Se eu não toco nessa bola É perigo Sem boost O cara do meu time... Ai, mas aí tem um cara atrás da bola Ele deixou pra mim, mas... Oi Tirar logo essa bola? Ele deixou pra mim a bola, mas... Tinha um cara logo atrás Aí não tinha o que eu fazer, né? Vamos lá, os caras tão... Tão tentando até que é... Ah, trolei Ah... Ah, trolei, mano Sorry Sorry Isso foi total culpa minha Tipo, eu vi o cara voando, mas... Se eu... Tipo, se eu parasse na bola Pode ser que o cara ia parar também, tá ligado? Então... Eu fui na bola corretamente, mas... Eu tirei mal, então... Não tem desculpa Boa O cara do meu time é o rei da ré, mano O cara só vai... Meu amigo Essa bola ia ser gol, hein? Sai! Tô sem boost Opa! Sabia que vinha um explodinho Sabia Nossa, cara, o meu time tá ali coladinho na bola Coladinho Nossa, o boost... O bu... Ok Ok, nice Pelo jeito foi o gol contra, né? Não deu pra ver muito bem, mas... Pelo jeito foi... Já o cara mandou um... Deixa eu ver É, foi gol contra Nossa, mano, aquele domínio do cara foi muito infeliz, né? Muito infeliz Eu ganhei... Se eu não me engano, joguei... Três... Deixa comigo Ai... Ok Eu joguei três ou duas na MD10 E eu ganhei todas Eu sei que eu ganhei todas Eu só não lembro se eu joguei três ou duas agora Eu acho que foram três Ai O cara me chutou Vou tirar logo essa bola daqui Afastar É, mano Esses caras não parecem ter um rank muito alto Sei lá Essa partida também é meio lenta Agora o cara deu um flick bom Tá meio lenta, né? Então eu tô meio perdidaço aqui Ok Não vai ser gol, né? Se o cara fizer... Acho bom Se o cara fizer esse gol daí... Era mito Vai tirar pra mim? Thanks O cara bloqueou ainda Boa Ah, tu sem boost Nice, nice, nice Eu acho que eu consegui fazer o gol ainda Mas que bom que ele foi na bola, né? Só precaução Vou até mandar aqui um... New boost, né? Porque... Nossa, quase que o cara bateu em mim ainda Imagina se ele bate em mim Ou eu atrapalho ele e não faz gol Ele ia ficar louco, hein? Ele ia ficar loucaço Ele ia ficar loucaço Vai na bola Boa, boa Aquele toquezinho pro meio... Nossa, mano, sério? Sério, eu fui pro bloco E tipo... O cara parecia que errou a bola ali Ele foi pro lado, sei lá Ai, o cara tá indo também Vamos descer logo Antes que a gente tome um gol besta Tá tirando de rápido Beleza, conseguiu o bloqueio Seria perigoso, né? Se eu não conseguisse bloquear essa bola Chuta aqui pra mim Ah Ele chutou direto Mas de boa Ah É, meti o bloque Vai Meu Deus Meu Deus O cara errou uma bola ali Tecnicamente muito fácil Boa, quase vocês cagaram Só deixar a bola sair Sai Pegar o bochizinho O cara meteu o chute básico Agora é só segurar Beleza Tá, eu quero que... Sai Aí, nice, nice GG, GG GG, mano Foi uma boa partida Foi uma partida equilibrada, né? Apesar do... Sei lá Não gostei muito dessa partida, não Não achei tão legal assim É, os caras eram diamante 3, né? Ruim de rank Mas enfim, mano Primeira vitóriazinha aqui Agora vamos procurar a partida E vamos pra próxima, né, mano? Só vamos Tudo de console Ok, então Ó, Clayton Ó, Clayton Tudo de console Quem ficou no meu time? O GamerG O GamerG Se o nome dele for Guilherme A gente ia charar, hein? A gente ia charazão O GamerG Acho que eu vou nessa bola Bloquei... Nossa, quase que deu certo se eu bloqueei Quase Mas quase não é... Como é que é? 99 não é 100, mano 99 não é 100 Cadê o outro cara? Nossa, o outro cara tá aqui no peito O cara vai na bola? Vai Nossa Que brutalidade do Vitor Vitor brutal Gol Nice Nice É o meu chará O meu chará Meu charazão, né, mano? Não tenho o que reclamar dele, não Ó, mas você vai no meio Só que nunca O cara deu aquele bicão Beleza, conseguiu o bloque Ai O cara me chutou Vai, pode ir, pode ir Tô sem boost Tem boost, no problem No problem Na real a bola era dele Eu que me meti no caminho E acabou que ele me chutou Pode deixar Tirar no canto Boa, boa Isso aí, afastando ele Que peligro Ah, mano Eu queria tocar por baixo dele mesmo Só que foi muito pro lado Se eu toco por cima Ele bloqueia certinho Retirou Nice Foi nessa bola? Sabia O cara não ia esperar Que eu fosse em sério, não Vai errar, vai errar Ah, mano O cara meteu o flick Perfeito ali Em cima de mim Mas tem o GamerG, né? Tem o meu chará Ih, agora ferrou Boa Ah, mano O cara tocou nessa bola, sério Meu amigo Sem boost Se o cara não toca na bola Eu ia ficar numa posição bem melhor Hum Quem Tá, ele meteu o siling shot Mas não sei pra onde, né? Não sei pra aqui também Bola foi lá no fundo GamerG Acho que eu vou Ele tá sem boost Pelo jeito Suquei na área Ah, ele não tava ali pra pegar Acho que ele tava sem boost Ele voltou, né? Pegar um boost Zaurus aqui Ok, não tô entendendo mais Fora nenhuma Ah, isso aí Tá sozinho Boa, boa Isso aí Pelo menos afastou Agora tem o tempo de pegar o boost E ficar mais relax Esse cara gosta de siling shot Pelo jeito, hein? Não ia falar nada Mas Mano Eu tô ok ali Ai Nossa, mano Que susto Não, não, não Ah, trolei Nossa, mano Que susto que eu tomei Meu Deus do céu Caramba Que susto, mano Subiu um negócio aqui no meu ombro, cara Eu não sei o que foi Foi um mosquito muito grande Uma mosca Sei lá, mano Ah, eu sei que eu tomei o fake ali Mas Meu Deus Que susto Ok 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 Nice O cara Pelo que eu vi O goleiro errou ali mesmo, né? Nossa, ele fez um flickzão Mas É, o cara errou a era ali Puts Nice Mano, meu Deus Quase tinha um ataque cardíaco aqui no meio do vídeo, mano Que susto, mano Subiu um Item de uma mosca Nem sei se era uma mosca, mano Nem sei onde é que tá Mas Sei que Tenho um susto Meu Deus, mano Meu Deus É Eu acho que é aqueles moscão, tá ligado? Aqueles moscão gigante Não sei se tem nome daquilo Eu chamo de moscão Mas que eu tomei um susto Tomei, mano Meu Deus Eu não tava preparado pra isso, não Meu amigo Vamos ver se eu vou ir pra cima Tá, agora vamos concentrar Pra não tomar outro fake Aí, ó O cara tentando dar fake de novo O cara acha que vai dar duas vezes, não Tá, tu sem boost Ó o cara O cara está muito louco Eu boostei Tá, mano O cara me chutou Gol Nossa Quase foi um gol muito cagado Do Gui Vamos tirar Ai Tocou pra trás O cara tá tentando dar fake agora Só porque o cara me deu um fake Tá tentando dar em tudo Eu vou nessa bola Ficar fraquinho Pra completar aqui Ah, não foi forte o suficiente Eu acho que não foi O chute muito bem Na posição certa, né Ai Beleza Tirei do cara Essa é o que pega, né Boa Ele voou no aéreozinho Nice, nice O cara ia vir, sabia Ia vir Beleza, mano Se ele tiver aí na área Dá pra fazer Nice, mano É meu chará, né É meu chará O cara tá em tudo que é canto Pra fazer o que é Que é pra ser feito, mano É, foi um chute Bem feito ainda Porque Não tava tão fácil Assim de fazer, né Tava tão easy assim 3,1 Agora dá pra dar uma segurada No jogo Dois gols em 50 segundos Dá pra tomar? Dá, mas Pelo jeito que a partida tá Os caras não tão tão bem assim O cara tá fazendo aqui Ah O cara não deu nem espaço Nem espaço Mas o Gui tá brabo O cara já explodiu ali Tá brabíssimo Parece que é minha Mano Eu não tô entendendo Esse cara tá metendo muito Cilling shot, mano Não sei pra que, velho Porque ele não vai pra lugar nenhum Com isso aí Essa aí minha Tô com medo de falar Será que eu vou Eu vou aí Só pra Ah, mano Eu queria explodir o cara O cara acabou virando Me bateu Boa, mano Mas quem sou eu, né Tem o Gui ali Pra fazer defesa O cara tá fazendo tudo nesse jogo Gol? Foi gol? Meu Deus, mano Nice É meu chará Tá carregando o chará, né O Gui aqui fez todos os gols É, lucky, velho Se é, leu com os segundos Agora já era, hein Agora It's over So Ih, mano Aí Não, o cara flicou bem Aí, aí, aí Ele entregou também Mas de boa Ele Não, não problema Vou até mandar uma iPad aqui, né Só pra Porque o cara Tá jogando muito O cara jogou muito bem A partida inteira Só agora aquele Hulk Que off, mas Acontece, acontece Eu sei que Eu vou fazer um gol agora Ah, só que não Não deixa pingar Não deixa pingar Não deixa pingar Deixaram pingar, mano GG, GG, mano Os dois Guilhermes aqui Ganharam a partida, né Se o nome dele for Gui mesmo, né Porque Eu acho que é, né Gamer Gui É, todo mundo era champion dessa vez Antes todo mundo era diamante 3 Agora todo mundo é champion, né, mano Ah, eu só tenho 4 partidas de 10 Eu achei que eu tinha mais Enfim, mano Espero que vocês tenham gostado aí Das partidinhas Duas vitórias Eu tô com todas as vitórias Acho que de X2 aqui Por enquanto Se não me der 10, mano Enfim, se gostou Deixa aquele like, tá ligado Que não custa nada Foram boas partidas aqui E é isso Manda aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Fui E aí E aí E aí E aí